Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tô de volta aí com os vlogs, né? Com os vídeos aqui nesse canal. Tô com um intuito muito grande aí pra esse canal, tá bom? Não só pro canal, quanto pro meu ateliê também, pro meu crescimento nesse mundo do Curexi. E eu tô aqui pra mostrar tudo que eu tô fazendo aqui, tá bom, gente? Por enquanto, gente, eu não consigo gravar vídeo-aula pra vocês, mas eu vou dar meu máximo pra eu conseguir o mais rápido possível, tá? Mas, enquanto isso, eu vou vindo mostrando as peças que eu estou fazendo, as cores que eu tô usando, que tá saindo bastante por aqui, tá, gente? No momento, eu tô trabalhando bastante mesmo com peças à pronta entrega. Gente, eu não tô rendendo. Tudo que eu estou fazendo, graças a Deus, eu estou vendendo, tá? Sempre aparece uma encomenda ou outra pra tá fazendo, mas o forte aqui, por enquanto, está saindo à pronta em trailer, tá bom? Também vendo por atacado. Quem quiser comprar por atacado, a gente é só me chamar no WhatsApp, tá? Ou no Instagram. O Instagram, ele é atelierandressacosta, dois A's no final, tá? E é só até me chamando, a gente combina tudo certinho, tá bom? Eu envio pra todo o Brasil pelo Superfrete. Gente, eu tô fazendo esse modelinho aqui, tá bom? Ele é bem conhecido aqui no canal, tá? No YouTube. Ele é lá da Janine Freitas, tá? A gente, vocês vão ver eu olhando pro lado, porque tudo que eu preciso falar nesse vídeo, eu anotei pra eu não esquecer, tá bom? Então, ó, já dá pra ver que ele é um modelinho lá da Janine Freitas. Eu sou apaixonada nesse modelo. Ele fica super grande. Ele não é uma peça tão econômica, né, por conta dele ser uma peça realmente que fica grande, pelo menos na minha, no meu ponto, né? Ele fica bem grandinho. Mas eu adoro o resultado deles e a minha cliente também, tá? As minhas clientes, elas amam. Inclusive, gente, eu acredito que ele tá quase vendido, tá? E eu tenho uma entrega pra fazer hoje, de algumas peças da pronta entrega. E eu tenho certeza que assim que ela ver, ela vai querer essa pecinha aqui também, que eu já mandei foto pra ela. Só tô esperando ela responder. Então, gente, eu vou tá abrindo ele aqui e vou mostrar ele pra vocês certinho, tá? Eu já deixei anotadinho aqui. Informação de peso, informação de tamanho. Também vou falar o meu preço de venda desse daqui, tá bom? E as cores que eu utilizei, tudo certinho. Então, eu vou tá colocando ele aqui na minha mesa, vou tá abrindo e mostrando pra vocês. Então, eu já abri a minha peça, tô voltando aqui pra mostrar pra vocês. E olha que linda que ficou, gente. Super charmosa, super bonita, ó, tá vendo? Muito, muito bonita. Então, eu usei o amarelo ouro, o camurça, o cru. E aí, depois eu vim aqui variando, né, e fiz esse detalhinho no bico, gente. E ficou muito lindo, né? Eu vou tá pegando meu caderninho aqui, que eu deixei ele um pouco longinho, pra mim tá mostrando, falando as informações pra vocês. Gente, o tamanho dele, ele ficou 75 centímetros por 54. Então, ele ficou muito grande, ficou uma peça muito, muito grande, tá? É um tamanho excelente, que eu mais gosto de fazer aqui no ateliê, que sai bastante, tá? É, ficou com 660 gramas o par. Então, ele ficou um tapete, assim, não tão econômico, mas pelo tamanho dele tá super bom, tá? Tá ótimo, assim. E o valor de venda dele é 70 reais o parzinho. Então, sai apenas 35 reais a unidade dele, gente. E eu vendo ele bastante desse modelinho, tá? Já tenho bastante encomenda dele. É, já fiz, né, bastante encomenda dele. Faço ele na pronta entrega sempre vendo. Já fiz ele também como joguinho de banheiro, tá, gente? Fica a coisinha mais fofa também, tá? Isso aqui eu fiz, então, como um parzinho de tapete. É, eu usei o fio 6, tá? Em todas as cores é o fio de ordem 6. E eu usei a minha agulha 3,5, gente. Inclusive, eu comprei uma agulha nova. Abandonei a agulha aí de cabine de alumínio, tá? É, comprei uma agulha nova essa semana aqui. E olha que coisa mais linda, gente. Ela é a lá da Círculo, tá? Ó, deixa eu ver se vai focar, ó. A Círculo Soft 3,5mm. Gente, rosa. Sou apaixonada por rosa. Então, na hora que eu vi, eu tive que comprar. E aí, eu usei já pra produzir essa pecinha aqui, tá, gente? Essa pecinha aqui, ela foi produção do meu final de semana. Hoje é segunda-feira. Eu encerrei essa pecinha hoje, tá? Eu não consegui finalizar no final de semana. Mas no final de semana, gente, eu também produzi por aqui paninho de prato, gente. Olha que lindo. Esse aqui, ele tá disponível. Eu vendo a unidade do paninho de prato por 15 reais aqui na minha cidade. Com esse biquinho aqui, ó, de tulipas que fica um charme, né, gente? Fica um charme, um charme. Então, eu fiz aqui na pronta entrega. Também tem como enviar ele pra todo o Brasil, tá, gente? Então, quem tiver interesse nessa pecinha aqui, é só me chamar que eu também envio, tá? Vou tá fazendo bastante paninho de prato aí na pronta entrega. Eu vendi muito dele no Dia das Mães. Só que eu já reparei que, tipo, é difícil sair em comenda do pano de prato. Aqui eu consigo mais vender ele na pronta entrega. Então, bora fazer pra pronta entrega, né, gente? Não tem problema nenhum, a gente faz. E aqui, esse parzinho de tapete, então, gente. É o único que eu tenho na pronta entrega, por enquanto. O restante já foi tudo vendido. E eu acredito que ele vai ser vendido também ainda hoje. Bom, meus amores, então é isso. Eu mostrei a pecinha aí pra vocês, né, que eu comecei a produção aí no final de semana. Eu vou tentar, então, gravar pelo menos três vídeos aí pro canal, né, por semana. Eu vou deixando aí pra vocês os vídeos. Mas, gente, eu tô voltando com o canal agora novamente, tá? Eu tinha desanimado um pouco. É assim mesmo, né? Tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. A gente desanimar, a gente dar uma pausa e depois a gente voltar, tá? Mas, como incentivo, gente, o que que eu vou pedir pra vocês? Curte o vídeo, deixe um comentário, compartilha, se inscreve no canal, tá, gente? A gente já tá na metade aí dos inscritos pra gente tá conseguindo alcançar, né, o tanto que a gente precisa pra monetizar o canal. Eu quero muito conseguir isso, porque o meu planejamento é muito conseguir viver do ateliê, tá bom? Viver do YouTube, tem um novo projeto aí também que eu tô querendo trazer, só que por enquanto eu não vou falar, tá bom? Não vou dar spoiler aí do que que é nem nada, mas tem um novo projeto aí que eu quero trazer aí pra minha vida, espero que dê certo. Mas eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Então, quem puder curtir o vídeo, né, deixar o comentário e se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, gente, vai me ajudar muito, muito mesmo, tá bom? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vi, né, enquanto eu não gravava vídeos, tinha muitas pessoas que estavam deixando mensagem pra mim, respondendo alguns vídeos, né, deixando alguns comentários, falando que sentiam muita falta. E, gente, eu fico muito feliz, porque eu sou nova, né, nessa plataforma, não tenho muitas pessoas que me acompanham, e saber que algumas pessoas já estavam sentindo a minha falta, que queria que eu voltasse a gravar vídeos, me deixou muito feliz, tá bom? Então é isso, gente, vou já finalizar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até o final, deixa um coraçãozinho amarelo pra mim aí nos comentários pra mim saber que você assistiu, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí